Você já teve vontade de desenhar algo e não sabia por onde começar? Então, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou lhe mostrar como eu faço os meus desenhos por meio da observação. Olá, queridos artistas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta aqui no canal. E para hoje veremos um passo a passo de como desenhar e pintar uma natureza morta por meio da observação. Esse projeto será dividido em três partes, desenho, pesquisa das cores e a pintura. E para o vídeo de hoje vamos ver o desenho, de como fazer esse desenho pela observação. Eu pensei aqui, o que eu posso pintar? O que a gente poderia pegar em nossa casa que a gente possa estar usando como um objeto de estudo? Então, você pode escolher várias coisas. Mas para a aula de hoje eu escolhi uma chaleira de inox para a gente poder até entender esse processo do reflexo dos objetos, aliás, das cores no objeto, dessa luz refletida. Então, aqui nós vamos fazer as medidas por meio de observação. A gente vai transferir esse desenho para cá sem usar nenhum recurso de grade. O que a gente pode fazer para nos orientar é criar algum eixo para a gente poder ter uma direção de equilíbrio e de proporção também. Então, quando você for fazer algum desenho por observação, você vai usar essa forma de medição à distância. Então, eu tenho aqui, a essa distância, vou fazer a medida, posso estar usando o lápis como o meu medidor. Posso estar usando aqui, no caso, um pincel que é mais comprido, um cabo. Está vendo? Eu vou pegar o que? A altura da chaleira e depois eu vou conferir a largura. Eu preciso saber se essa largura é igual à altura. Olha, eu tenho aqui uma altura no meu eixo vertical e tenho uma diferença bem pequena. Vou colocar aqui no cantinho. Bem pequena. E eu tenho aqui, na chaleira, um pouquinho menor. Então, você já tem essa ideia de que a altura da alça, considerando a base da chaleira, é um pouquinho maior do que a largura aqui embaixo. Agora, a gente também tem uma outra largura que vai servir também como nossa referência, né? Que é esse finalzinho do bico da chaleira com a alça. Está vendo? A diferença é bem pouquinha também, tá? Então, dá para a gente ter uma ideia. Eu coloquei uma toalha xadrez até para vocês perceberem a perspectiva do ambiente, do lugar aqui, né? Está vendo? Então, você tendo essa toalha com listras, né? Que estão nas transversais, a gente já tem uma ideia da profundidade que ela causa nesse ambiente e das curvas que ela faz em relação ao... a gente tem uma noção melhor. Então, acredito que sirva até também como uma fonte de exercício para você também fazer comparações. Eu vou tentar fazer desse exercício algo mais simples. Eu não vou refinar muito essa pintura. É mais como um exercício, tá? Para vocês poderem experimentar em casa, com outros objetos também, fazendo dessa mesma forma que eu estou sugerindo aqui para vocês, que é como eu faço meus desenhos e pinturas de observação. É um exercício muito bom, porque por meio dele você vai estar exercitando a sua percepção dos objetos sem recursos de grade, de decalque, né? Que é diferente, porque você desenhar com uma base por observação de algo bidimensional é uma coisa. E você desenhar por uma observação de algo tridimensional, ele causa um certo desconforto na hora que você olhar. Mas isso é uma questão de se acostumar, de praticar, sabe? Com o tempo você vai melhorando, você vai diminuindo esse desconforto e vai se tornando mais fácil você transformar algo que você está vendo tridimensional em bidimensional. Existem umas técnicas que a gente usa para poder estar fazendo essa observação. E eu vou falar sobre essas técnicas no decorrer da pintura. Primeiro, a gente vai, para fazer o desenho aqui, a gente vai usar o lápis, né? Deixa eu focar aqui para o lápis. Vamos usar um lápis. Vocês podem pegar um lápis HB, tá? Um lápis mais fraquinho. Esse aqui eu acho que nem é o HB, esse é o 2B. Mas se você tiver o HB, melhor, tá? Eu vou usar aqui um pincelzinho só como o nosso medidor. Existem outras ferramentas que a gente usa para medir, para fazer essa medição à distância, mas eu vou partir com esse daqui porque nem todo mundo tem esse outro medidor aqui, que é o divisor de proporções. Em uma outra oportunidade eu vou fazer algo só com ele, tá? Mas hoje eu vou partir para esse pincel como nossa ferramenta de medidor, tá? Você pode estar usando pincel, pode estar usando lápis, dependendo do tamanho do objeto, você pode estar usando um dos dois. E para simplificar a gente vai usar o pincel. Eu vou dar o foco maior aqui para o desenho, para vocês verem, né? E vou estar fazendo a observação da chaleira junto com vocês. Então, aqui, o que eu preciso primeiro definir é a altura. Ah, tá, antes de começar, deixa eu falar. Esse caderninho é aquele caderno que eu estou usando como reciclagem para fazer os exercícios de pintura, né? Onde vocês podem fazer um sketchbook de pintura, mas eu fiz um preparo aqui na base. Eu passei um pouco de gesso, você pode passar um PVA e depois um gesso também, para ela poder receber a tinta óleo, tá? Então, vamos fazer a nossa medida. Vou usar aqui o nosso pincel para começar a fazer as medidas da altura. Eu vou fazer essa proporção que está lá, tá vendo? A gente vai colocar ela aqui. Aí, o que eu faço? Eu fiz isso aqui, ó, vou marcar o início e o final. Então, eu posso marcar aqui como minha base e aqui o limite, né? A nossa base inicial e o limite aqui, ó. De preferência que ela esteja bem alinhada, porque como a gente está com um objeto praticamente simétrico, né? A gente vai aproveitar os eixos, né? Esses eixos verticais. Eu posso até marcar aqui, ó. Para ela servir de apoio na hora que a gente estiver fazendo o desenho. Então, definido a altura, né? E a base, eu vou definir a largura, certo? Então, vamos ver aqui quanto teria de largura. E eu não vou colocar no centro, não, ó. Porque o centro seria aqui, né? Eu vou colocar um pouco abaixo da largura aqui embaixo, certo? Então, aqui a gente tem, ó. Eu vou centralizar isso, tá? Uma coisa importante, gente, na hora de fazer essa observação do desenho à distância, é você ter sempre o mesmo ponto de medida. Eu estou aqui, ó, com o braço esticado. Se eu deixar meu braço solto e fazer a medida com meu braço solto, eu não vou conseguir ter a mesma proporção. Vai dar a diferença, tá? Então, se eu fiz essa medida com meu braço totalmente esticado, ó, meu braço tem que estar esticado. Eu vou fazer aqui, então, esse aqui é meu limite, né, de medição. Se eu sair daqui do lugar que eu estou desenhando, se eu precisar levantar e tirar minha cadeira do lugar, já vai dar diferença, tá? Então, como a gente está fazendo medição, vamos conferir aqui, ver se eu fiz certinho. Então, tá aqui, ó. Eu, como estou fazendo aqui um desenho pra vocês, eu tenho isso já focado, mas se você estiver fazendo o desenho de observação ao vivo, você vai estar fazendo ao vivo, você fecha um dos seus olhos, vê qual que você se sente mais confortável e encerra o outro. E aí você vai perceber, vai reduzir o número de informações ou de detalhes do seu desenho e você vai ter uma visão geral, sabe, do todo, de uma massa, né? E você vai definir melhor, tá? Então, você vai ter que descobrir qual que é seu olho predominante, né? Então, aqui nós temos a medida, certo? E aqui eu vou aproveitar pra ver a largura. Ó, você vê aqui, a altura é bem maior. Então, eu vou diminuir aqui a minha largura da chaleira pra cá. Ou seja, eu tenho isso aqui. Então, eu vou botar aqui embaixo, tá? E um terço da chaleira eu vou colocar embaixo. Vou tentar distribuir aqui no olho mesmo, tá? Não tô usando régua nem nada, só no olho. Você vê que essa parte onde eu coloquei vai dar quase um terço. É quase um terço. Não chega a ser na metade. Essa largura, ela equivale na parte... Se você dividir aqui em três partes, né? Você vai ter um terço desse espaço, certo? Então, ele pode ficar aqui embaixo. Definido essa altura. Eu vou definir essa altura aqui da tampa, né? Até onde vai a tampa, certo? Então, até onde vai a pontinha, né? Do pegador da tampa ali, ó. Então, aqui a gente vê da base, braço esticado, um olho fechado e o outro cerrado. Definiu? Venho aqui da minha base e marco novamente aonde termina essa altura com a tampa. Então, eu sei que é aqui. Então, aqui, ó. Nós temos o limite e a largura, certo? O que eu vou fazer agora? A gente vai quase que fazer um quadrado, né? Um retângulo, na verdade. Pra gente poder ter uma ideia... Vai dar um quadrado, né? Será que essa altura equivale à largura? Vamos conferir? Eu tô olhando, tô achando que lá parece mais retangular e o meu eu achei quadrado, tá? Então, nós vamos... Então, aqui nós temos nesse... Até o ponto do... Ah, tá. Agora eu entendi porque ele parece tão quadrado meu, né? Porque eu tô considerando o biquinho. Eu posso abaixar, tá? Então, eu vou fazer outra medição aqui, ó. Nós vamos considerar debaixo do pegador da tampa ali, ó. Tá? Então, a gente vai fazer na parte de baixo aqui. Então, eu vou marcar aqui. Certo? Então, isso aqui, ó. Essa parte aqui de cima... Essa parte aqui de cima, né? É onde vai ser o pegador. Então, nós temos aqui um... Agora sim, nós temos um retângulo, né? Antes tava ficando meio quadrado. Tem um retângulo. Agora, por meio desse retângulo, a gente vai começar a dar forma, tá? Existe embaixo, se você olhar entre uma margem e outra, existe também uma perspectiva da chaleira. Aliás, a perspectiva, né? Ela tá em perspectiva, mas se eu fosse considerar aqui um equilíbrio, né? De base, né? Você vai ver... Ó, vou colocar lá no cantinho do bule. Você vai ver que esse lado de cá, esse lado aqui, ó, ele é mais baixo do que o outro, ó. Tá vendo? Então, se eu colocar aqui bem no cantinho, um pincel lá no cantinho, agora, se eu abaixar, ele vai ficar em desequilíbrio, né? Você pode ter uma relação disso, você tem essa referência com o nosso eixo vertical, tá? O eixo vertical vai dizer pra você se o nosso eixo horizontal, ele está inclinado ou não, tá? Então, o eixo vertical, qualquer posição que esteja, você vai perceber, mesmo a gente estar assistindo por vídeo, quando você tem o eixo vertical definido, né? Ele é visível, né? Não tem como. Você vai ter uma referência do que é... do que está inclinado nos eixos horizontais. Então, aqui, ó, se eu colocar o pincel cabo aqui alinhadinho, você vai notar que o final da borda do bule tem um lado que está mais caído do que o outro. Por quê? Essa mesa, ela tem uma leve queda pra cá, né? Por quê? Eu estou acima do horizonte dessa mesa. Eu estou tendo uma visão mais de cima do que plana e nem... e não estou vendo por baixo. Estou vendo por... uma visão acima do horizonte dela, certo? Então, a gente consegue ter uma visão da base. Tanto que a gente consegue ver a tampa, né? A parte da tampa. Quase todo o contorno da tampa. Então, a gente tem que considerar isso. Bom, agora, feito isso, a gente vai pensar nessa... nessa queda que existe aqui, tá? Como é que a gente pode fazer aqui? O que eu posso fazer é alinhar também esse meu retângulo. Da mesma forma que ela cai aqui, em cima ela tem uma queda também. embora não é visível. A gente não tem essa percepção, tá? Então, aqui eu coloquei o meu retângulo bem alinhadinho. A gente vai tirar ele desse alinhamento. Vou deixar ele um pouco caído. Mesma coisa aqui, ó. Posso usar régua? Pode! Você pode fazer. Você pode usar a régua sem problema algum. Eu gosto de estar usando a mão porque sempre que você usa a mão livre, você está treinando o peso da tua mão. Você está sempre reavaliando e melhorando a pressão que você coloca na sua mão com o lápis, tá? Então, eu gosto de usar aqui e de incentivar quem está começando a usar também. Então, aqui, ó. Essa aqui era a parte que estava alinhada e essa aqui é a parte que nós vamos usar, que é a posição em que está a chaleira. Agora, vamos fazer essa curva, né? A gente vai... Ela tem um semi... É como se fosse um semicírculo. mas até um determinado ponto essa chaleira, ela sobe reto, tá? Então, nós temos uma parte aqui, ó. Eu acho que na metade do caminho, né? Dessa quase... Abaixa um pouquinho da metade. Vou ver aqui. Ela começa a curvar. Então, até um ponto a gente não curva, tá? Então, vamos supor que a gente... Eu vou apagar esses eixos anteriores que estavam aqui pra gente não... Até pra vocês não confundirem, tá? Eu também não me confundi aqui. Então, eu vou tirar esses aqui que estão retos e vou me concentrar no que realmente a gente precisa. Então, eu sei que daqui pra baixo é algo reto, ó. Então, da mesma forma que eu coloquei o ponto aqui... Não vou nem colocar centralizado, ó. Nesse ponto aqui pra cá. Eu tenho que colocar paralelo, tá? Não vou colocar aqui e colocar em cima, senão não vai dar certo. Então, eu coloco paralelo. Então, daqui pra baixo eu sei que ele é reto e daqui pra cima ele faz uma curva. É aí que a gente vem na parte da curva, né? Essa curva você pode fazer ela mais solta, ó. Aqui eu vou fazer ela sem o detalhe da... Sem o detalhezinho ali do... do biquinho, né? Da chaleira. E a gente vai fazendo... Depois a gente confere, tá? Vamos ver como é que vai ficar esse... Esse biquinho aqui. Conforme... Como é algo simétrico a gente logo percebe que tem alguma coisa estranha, né? E aí você vai... Você vê que aqui eu consegui manter mais largo do que o outro. Então, eu tenho que ver qual que é o ideal. se é esse, se é aquele eu acho que é esse esse ponto. Então, eu vou fazer um pouquinho mais largo esse aqui porque ele não é tão bicudo. Ele é um... Tem uma curva mais suave, né? Esse lápis aqui ele tá marcando essa borracha aqui não é muito boa. Aqui a gente vai começar a fazer a curva. Você percebe que embaixo né? Ela tem... Ó, vou colocar alinhadinha aqui o nosso... o nosso eixo horizontal você vê né? Que ela tem uma curva pra fora, né? Do... Agora eu tenho que ver se tá... se eu não estou saindo dele ali. Deixa eu... Deixa eu alinhar aqui. Tem que saber se realmente o limite tá dentro dele. É isso aqui. Então, essa... essa linha ela vai ter que ser pra cima, né? Aliás, essas curvas vai ter que ser pra cima dessa linha. então se eu colocar aqui o pincel vou colocar em cima pra você conseguir visualizar melhor. Ó. Tá? Então a gente já tem uma leve uma leve ó, vou tirar um pouquinho aqui e vou tirar um pouquinho aqui. E a gente vai vir de forma bem suave. Agora eu tenho que ver direitinho se essa minha curva tá no lugar certo, se eu não tô muito em cima aqui. Aqui eu tô achando mais parecido. Esse lado eu tô achando mais parecido do que o de lá. Esse desenho ele não será finalizado. Não vou trabalhar sombreamentos só será mesmo a estrutura né, os bolsos mesmo de um desenho para pintura. Aqui eu acho que tem até um pouquinho mais curvo do que o lado de lá. Então finalizado já a nossa estrutura principal, né, que é o corpo aqui da da nossa chaleira tá, vamos montar aqui essa parte do do bico e depois a altura, né, essa bolinha aqui também do pegador pra gente ter uma ideia. Então vamos fazer aqui vamos tirar uma base aqui do finalzinho aqui da chaleira com o limite que a gente tem deixa eu alinhar aqui o braço tem que esticar o braço não pode esquecer esticar o braço hein, gente se você esquecer vai dar diferença ó, o braço esticado braço curvo olha aqui como é que muda ó tô com o meu braço cruzado dobrado dobrado aí dá essa diferença ó, se eu ficar aqui agora se eu alongar ó, se eu esticar eu afastei é o limite né, do meu braço esticado então ele vai servir como minha referência meu ponto de referência tá então eu vou colocar bem aqui embaixo pra gente ter uma ideia ou você pode também aqui na largura do do bule fazer isso aqui ó você sabe que ele vai entrar um pouquinho na frente você fazer isso aqui ó deixa eu ver se eu consigo focar um pouquinho ou me aproximar um pouquinho aqui então eu vou fazer aqui a medida da 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 altura aqui né do do biquinho então nós temos aqui mais ou menos isso aqui ó então eu vou marcar na mesma posição o final ele tá bem bem na divisa mesmo tá bem alinhadinho na divisa porque eu não coloquei o bico muito virado pra cá né então ele tá aqui agora eu preciso definir eu defini a altura dele aqui né que ele tá na transversal o ângulo veja o ângulo também você tem que considerar isso tá você pode pra você ter certeza se o ângulo tá legal você pode fazer isso aqui ó você pode pegar aqui o pincel e alinhar ele até um ponto de referência se eu colocar pra cá ele fica fora de ângulo então é como se ele tivesse alinhado aqui ó então eu preciso saber se ele tá no ângulo certinho agora eu vou ver a largura ele tem um detalhezinho nele lá que é o botãozinho de botãozinho de apertar né de abrir eu vou ter que botar pra cima assim pra conseguir fazer uma medida eu preciso por exemplo eu tenho a largura mas aonde que eu vou centralizar essa largura como é que eu vou saber né uma coisa que eu posso fazer antes de definir a largura é ver é ver qual é a distância daqui pra cá né da base aqui onde curva até aonde inicia o bico da chaleira tô insistindo em falar bulo aqui então eu vou ver isso aqui primeiro antes da gente definir a largura porque aí a gente tendo essa base definida fica mais fácil né vou colocar assim pra vocês verem ó então aqui eu sei que o o bico ele vai surgir daqui dessa área aqui ó certo então eu fiz essa medida lá primeiro pra poder ver qual é a largura e aí eu tenho que me preocupar com o ângulo tá eu não posso perder essa referência do ângulo que é muito importante senão vai dar distorção no nosso desenho como eu falei pra vocês né aqui eu vou fazer um eixo que era mais ou menos aonde eu vi aquele mais ou menos aqui eu fiz uma faixa ali e aqui também tem um eixo mais ou menos esse ponto então eu sei que daqui pra baixo eu consigo colocar a largura o início desse vou colocar paralelo a esse eixo transversal aqui tá e daqui pra cima é que eu vou fazer o o ângulo também que eu tô colocando a foto aqui pode também parecer mais distorcido né agora eu preciso daqui pra cima ver o que que eu posso aumentar então vamos ver aqui a largura ó considerando aquele suportezinho da tampa né ele vai dar mais ou menos isso aqui ó final tá então eu vou fazer algo meio meio grosso mesmo tá não vai ser nada desenhado ainda alinhadinho aí você vê que agora eu preciso também definir o que eu posso definir que é a divisa de um pro outro que aparentemente parece é parece deixa eu ver aqui eu não sei se é metade se é proporcional vamos ver aqui eu vou tirar aqui só de cima é praticamente onde eu fiz o eixo ali né vou aproveitar o eixo onde eu deixei o eixo tá vendo é quase que proporcional ao eixo aqui então eu posso deixar ele aqui só não tá bem alinhadinho deixa eu alinhar ele aqui e eu preciso definir a altura aqui da parte de inox né desconsiderando a tampa lá então vamos ver aqui eu tenho aqui isso aqui tá me mostrando isso agora tô achando essa tampa super comprida né mas vamos lá então eu tenho aqui é como se fosse isso aqui ó e aqui tá me mostrando que é o limite né deixa eu conferir de novo pra ver porque eu tô achando tão comprido mas você pode sempre fazer isso na dúvida você confere novamente braço esticadinho às vezes eu posso ter esquecido ó eu acho que aconteceu isso e realmente tava alto vou abaixar um pouquinho aqui então aqui eu tenho algo arredondado tá eu vou fazer aqui ó é a parte do do biquinho né que ele abre então aqui eu tenho esse desenhozinho aqui ele tem uma entrada aqui na chaleira tem uma entradinha que faz isso faz um biquinho tá só tô achando isso aqui pequeno que quanto mais embaixo eu colocar deixa eu ver bem na parte de cima aqui a gente vai ter um pouquinho mais largo se eu colocar aqui embaixo ele vai dar diferença então tem que jogar na parte mais alta que é aqui no centro né embaixo eu vou ter uma referência menor por isso tá dando diferença aqui esse processo aqui faz parte de um desenho de observação você não vai fazer um desenho já acertando primeiro lance de olhar e primeiro traço no papel são experimentações e avaliações o tempo todo que a gente vai fazendo lógico que com o tempo com a experiência com a prática você consegue melhorar isso ah tem um detalhe por que que essa tampa minha parece tão longa né porque ela é um pouquinho mais larga aqui ó agora eu começo a enxergar os detalhes né tem uma bordinha aqui tá vendo tem uma bordinha aqui nesse cantinho mais larga eu queria focar os dois ao mesmo tempo mas não consigo depois eu vou tentar fazer uma foto aqui vai ter um detalhezinho né que sobe a gente vai ver aqui mais ou menos a largura né agora eu vou vou marcar aqui esse arco onde você percebe que o arco né a alça ela tem um lado estreito e tem um lado mais largo mas eu vou considerar o limite dos dois lados né a parte final braço esticado cerram um dos olhos pra você enxergar de forma bidimensional e a gente vai marcar agora ele tá centralizado né isso aqui eu acho que não porque se você colocar eu acredito que ele tá um pouquinho pra fora do deixa eu colocar aqui uma linha reta se você colocar uma linha reta aqui na verdade ele tá pra dentro desse limite aqui né ele tá pra dentro um pouquinho agora do lado de lá também pra dentro então ele não pode ultrapassar né aquilo ali vamos avaliar tá então eu vou considerar aqui isso aqui e vou centralizar ele aqui dentro aliás no meio desse espaço eu tenho que ver opa tem que ver direitinho se vai tá dentro do ele vai parecer que tá mais pra cá porque a gente tem uma borda mais larga né mas ele tem que tá equilibrado realmente no centro aqui ó no eixo é não sei aqui ele parece que tá mais largo daqui pra lá e mais estreito aqui então ele não tá tão alinhadinho né é melhor jogar ele um pouquinho pra cá vou jogar ele um pouquinho pra cá certo e aí a gente vai fazer a essa curva né vamos vamos tentar fazer essa curva aqui é a mesma coisa você poderia fazer um retângulo aqui pra depois se orientar também tá nós vamos fazer aqui e aqui ele vai de encontro com com essa parte ela finaliza aqui na parte do da tampinha do bico da chaleira você pode estar usando sua mão como uma espécie de compasso agora eu vou definir aqui a largura da alça da parte externa pra parte interna né essa parte aqui externa pra parte interna então a gente tem aqui mais ou menos isso aqui até um certo ponto ela vai mais larga né os detalhezinhos eu vou colocar em um outro momento não agora tá e aqui a gente vai afinando porque você já vai ter uma ideia né eu sei que aqui é estreito então não preciso nem me preocupar em medir tanto mas conforme ela vai vindo pra cá ela vai ficando larga por que que tá acontecendo isso aqui por conta do ângulo em que ela tá posicionada né ela realmente aqui ela é estreita mas ela é chata mas não aparece essa parte larga dela aparece só a parte ela é larga e ela é grossa mesmo a circunferência dessa parte da alça do lado de cá ela é mais larga mesmo e a outra é achatada tá vendo se você olhar se olhar aqui ó ela é mais larga até pra poder a gente encaixar bem em nossa mão né na hora de pegar ela tem até as formas assim de encaixar o dedo pra não correr risco de escorregar né a gente ter uma coordenação motora precisa né e a parte da frente já ela ela é estreita no ângulo em que a gente tá olhando aqui a chaleira mas na quando você olha ela de forma frontal você vai ver que ela é mais larga tá mas como ela tá assim a gente vai representar como a gente tá enxergando é é demorado é né você falar mas demora tanto pra fazer o desenho um desenho de observação mas ele é um exercício muito importante é ele que vai dar pra você uma liberdade de desenhar o que você quiser e não queira você pensar que pintar não é desenhar pintar é desenhar só que você está desenhando com uma ferramenta diferente você não tá desenhando com o lápis você tá desenhando com um pincel e com uma tinta ou você tá desenhando com um bastão né só que transmitindo o seu desenho por cores por forma de cores então nós estamos fazendo um desenho com o lápis aqui pra mostrar uma estrutura com o lápis pra você iniciar né porque com o lápis a gente tem a chance de tá corrigindo de tá acertando com a tinta quando você não tem a prática os acidentes são bem maiores então é bom treinar porque você tá ao mesmo tempo exercitando a sua percepção tá afinando né o seu o seu olhar pros detalhes aprendendo a perceber detalhes a comparar tamanhos proporções textura cor é muito importante isso aqui é um exercício que é fundamental pra quem tá começando e pra quem começou não fazendo isso eu aconselho a voltar e a tentar fazer isso que isso aqui vai ajudar muito muito mesmo a sua pintura no desenvolver do restante do seu trabalho bom voltando vamos agora pro nosso nossa bolinha aqui né essa bolinha do pegador deixa eu ver que largura que ela tem ela é até se a gente comparar aqui ela parece que é até um pouquinho mais larga do que a alça vamos verificar tem a alça aqui e olha ela aqui deixa eu tentar ela é um pouquinho mais larga tá vendo comparado então se você fizer essas relações você vai começar a perceber diferença de proporção das coisas então as vezes eu vou lá não é uma bolinha e vou colocar ela sem fazer medição pode ser que eu coloque ela mais estreita do que essa ou vice-versa sei lá mas essa conferência é interessante não só fazer a medição aqui mas relacionar essa medição com alguma outra coisa dentro da sua referência de pintura então eu pego a largura dela aqui e confiro com essa essa esfera aqui né para ver se tem alguma proporção igual ou se tem alguma como é que eu poderia dizer semelhança né tá então vamos fazer aqui braço esticado tá tô com meu braço esticado não tirei a minha cadeira do lugar tô no mesmo ponto olhos cerrados tá e aí eu vou focar só na largura não preciso nem dizer qual é a altura né porque é a mesma coisa tá como é uma esfera ela com certeza aqui é igual a altura então a gente já tem aqui ó a gente até inclusive a gente já até tinha né a nossa altura marcada aqui que foi uma das primeiras medições que a gente fez aqui dela né e agora eu vou colocar a largura vou fazer a bolinha a nossa esfera pequenininha ali ó vou tentar focar aqui no desenho então vamos aqui temos o final dela ela praticamente pega no limite da linha aqui mas ela desce um pouquinho porque tem uma um 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 espaço entre a tampa e a esfera ó existe aqui um espaço né é um pouquinho mais estreito aqui assim ó que é o que prende a tampa e essa alça ela é mais estreita não sei nem se tô colocando muito largo aqui que esse aqui eu já não tô fazendo a medição vamos conferir de novo mas eu acho que é mais estreito do que isso que eu coloquei aqui tá vendo ainda coloquei largo e embaixo ela não pode ser reta tá ela tem que ser curva também o que que a gente tem que fazer também que tem que marcar a volta da tampa tem a marca do algumas manchas de reflexo vou definir melhor ali aquele pegador também que ainda não finalizei vou ver aonde ele ele termina do finalzinho dele lá ó quero saber até onde eu posso colocar esse essa altura aqui o detalhezinho da tampa então mais ou menos aqui ó aqui a distância a gente não tá enxergando muito bem os detalhes tá então a gente foca um pouquinho são detalhes que talvez a gente tenha que fazer na pintura aqui a gente tem o ângulo da linha da mesa que tá bem inclinado pega lá acima um pouquinho aqui do cantinho esse pedacinho aqui e vai parar lá na parte de cima então ela tá pegando mais ou menos aqui e daqui pra lá eu vou fazer uma linha como se fosse a nossa base da mesa no final essas linhas do forro também dá uma orientação pra você só que tá ficando bem apagadinho aqui não tá dando nem pra enxergar né esse lápis aqui borra muito não é muito legal esse é da Faber Castell mas ele é muito esse aqui é o H é o 2B ele é muito mancha muito vou marcar aqui a largura da tampa no ponto de visão que a gente tá aqui você pode até olhar o limite da tampa com relação a como é uma área muito estreita fica difícil da gente usar aqui né porque longe fica muito pequenininho então eu vou comparar aqui o finalzinho do pegador da tampa com a base da tampa lá embaixo tá então tem isso aqui é bem estreito tá não é não é muita não mas eu tô achando estreito demais eu acho que eu não tô esticando meu braço direito deixa eu esticar o braço você pode também fazer a a medição na parte da base também com relação a tampa tá você pode usar isso é um pouquinho mais em cima talvez essa minha esfera não esteja tão arredondada aqui eu acho que ela tá um pouco larga eu vou diminuir aqui um pouquinho esse lápis eu tenho que trocar porque esse lápis aqui tá muito ruim tava vendo aqui a altura então a gente vai fazer aqui novamente a espessura e aqui seria a borda da uma elipse a gente vai fazer essa tampa como um formato de elipse ela faz uma curvinha lá e vem aqui assim ela não é uma forma que tá tão em evidência aqui na chaleira mas aqui a gente não consegue ver muita curva aqui a gente consegue ver ela fazendo a curva do lado de lá aí aqui você vai marcando que você consegue perceber melhor você encerra os olhos e marca só o que você consegue manchas que você consegue visualizar tá nada de detalhes nada de coisas muito definidas é só algumas manchas posso até fazer uma uma manchinha aqui pra ela pra você visualizar bem essa aqui embaixo também tem um reflexo da mesa nesse pontozinho aqui ela faz algo assim e volta um reflexo avermelhado dali pra cima tem já uma mancha da parede vou tentar manter um foco mais nessas partes maiores e posteriormente a gente pensa em detalhes menores né aqui a gente também tem um reflexo do biquinho da chaleira né ela aparece acho que esse ângulo aqui não está muito correto ela aparece aqui um pouco fora da posição tem aqui tem uma mancha escura também que faz um biquinho e junta com outro lá esses reflexos na chaleira é que vai dar essa sensação de brilho né aqui eu tenho uma luz da janela tem duas fontes de luz aqui eu vou marcar elas porque elas estão bem evidentes pra mim vejo mais ou menos a posição em que ela se encontra uma é mais larga do que a outra tem uma estreitinha aqui aqui eu já não estou fazendo nenhuma medição tá eu estou indo mais intuitivamente aqui vai ter outras manchas aqui também tem uma mancha do verde que está entrando aqui tem outra mancha eu vou apagar essa linha aqui eu quero o eixo né tem outra mancha aqui também que é de uma lâmpada e outra aqui do outro lado de outra lâmpada aqui a gente tem uma estrutura base que não é necessariamente definitiva tá a gente vai acertando no decorrer da pintura você pode notar algum erro de proporção também que a gente vai corrigindo conforme a gente vai tendo uma visão de um todo a gente vai tendo uma avaliação melhor quando a gente está olhando assim solto sem cores e nada a gente está montando uma estrutura só pra iniciar fazendo uma base pra não sairmos muito do que estamos usando como referência né aqui temos também outra linha que cruza aqui que vai parar lá atrás ó que é do xadrez tá nosso foco não vai ser muito xadrez eu só vou colocar umas marcas bem soltas depois só pra gente ter uma ideia da perspectiva do ambiente só foi pra realçar um pouquinho mais isso mesmo isso aqui é apenas um estudo tá eu tô fazendo uma pintura artística aqui atrás temos também sombras na parede ele tá bem encostado né tem uma sombrazinha aqui e da alça tá bem fraquinha né ela cruza mais ou menos assim então acho que pro desenho seria isso aqui teria como colocar mais informações do desenho pra fazer um desenho artístico sim como a gente vai fazer um estudo eu quero fazer um estudo que não seja tão demorado né um estudo mais prático tá então eu não vou me aprofundar tanto eu só quero te dar uma base pra você também fazer em casa pra você iniciar com o que você tiver aí né são formas que você pode começar a observar os objetos e tentar fazê-los no papel transferi-los pro papel qualquer objeto qualquer coisa que você tem ou algo que você goste pode ser frutas pode ser utensílios domésticos pode ser sapato sei lá qualquer coisa você pode estar usando então eu acredito que pro desenho nossos bolsos é isso aqui depois a gente vai fazer a marca fazer as manchas das cores deixo aqui os meus agradecimentos a todos vocês por ter me acompanhado até aqui e aguardo vocês no próximo vídeo tchau